Olá, galerinha do sexto ano. Hoje nós vamos ter a nossa aula de história do capítulo 2, o começo de tudo. Vocês podem estar acompanhando aí a nossa agenda, o conteúdo começo de tudo, as nossas atividades aí da página 27 a 30. Essas aulas são aulas referentes ao dia 16 ao dia 23. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre qual a origem da vida. Vamos contextualizar aí sobre o surgimento do começo de tudo. Pessoal, é o seguinte, muitas teorias foram elaboradas sobre o surgimento da Terra e do Universo. De acordo com a mais popular delas, o Universo surgiu aproximadamente há 18 bilhões de anos através de uma grande explosão do Big Bang. Eu gostaria que você pegasse o seu livro, abrisse aí o livro na página 17 para você fazer seus apontamentos e acompanhar a explicação. Com o surgimento da Terra, que ocorreu aproximadamente 4, bilhões de anos, porque a princípio ela era uma espécie de grande bola de fogo. Apenas uma massa incandescente, que vocês podem observar aí pelo livro didático de vocês. Porque nós vamos abordar o começo de tudo através de duas teorias, que é a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Mas o que seria esse criacionismo? O criacionismo é a linha de raciocínio que vem trazendo Deus como o criador de todas as coisas. A narrativa dessa criação, pessoal, ela está na Bíblia, mesmo não sendo uma teoria científica, né, que é relativamente temporária, mas ela é aceita por muitas pessoas como a explicação para a origem da vida. Então, como vocês estão presenciando aí, vendo o slide, a crença que é explicar a origem do Universo, do planeta, da Terra e de todas as formas de vida através da criação de Deus. Esta crença tem como base as explicações que fazem parte do livro de Gênesis, está lá na Bíblia. Aí vemos, né, cientificamente, uma outra teoria, que é a teoria do evolucionismo, tá, de Charles Darwin, que é um cientista inglês, ele que desenvolveu essa teoria evolucionista. Essa teoria evolucionista, eles abordam que após uma série de estudos feitos, numa viagem que durou de quatro a nove meses, né, eles chegaram a uma conclusão, após muitos estudos, que todas as espécies conhecidas tiveram sua origem no passado, quando seus ancestrais conseguiram sobreviver adaptando-se às mudanças do meio, ou seja, se evoluindo. Então, para Darwin, tudo da origem das espécies, tá, sofre modificações ao longo do tempo. Por isso que ele diz que as espécies, elas vão se evoluindo com o passar do tempo. Aí vocês podem acompanhar aí também, através do livro de vocês, o surgimento dos primeiros hominídeos, na página 18, que seria dentro da teoria da evolução, que é uma explicação científica para a enorme diversidade da vida da Terra. Essas ideias evolucionistas, pessoal, elas vão explicar as causas das transformações das espécies ao longo do tempo, como foram propostas no decorrer da história e da biologia por diversos cientistas, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, Charles Darwin, que ele foi o grande evolucionista, né, essa linha de raciocínio, ele é a terceira, mas a teoria mais aceita atualmente para a explicação da origem do homem. Ele é o principal representante, né, ele é um cientista, como eu já falei, tá certo? E nós vamos agora ver que ele explica que o ambiente, ele seleciona os mais aptos a sobreviver, e os mais aptos se reproduzem e deixam mais descendentes, como vocês podem observar aqui nas imagens, através dessa imagenzinha aqui das girafas, a questão da reprodução de acordo com o ambiente que elas vivem. E falando dos primeiros hominídeos, a origem do homem é uma das questões mais controversas da história. Tá bom? Esses primeiros hominídeos são nominados para classificar os primeiros seres humanos. Com a evolução, chegou-se a uma única espécie, que seria os australopitex. Milhões de anos se passaram e os hominídeos continuaram evoluindo e se adaptando cada vez mais ao solo. Aí veja aí, na telinha de vocês aí, que nós vamos abordar agora, as características, tá, de cada espécie. Como, por exemplo, os australopitex, ele é considerado o hominídeo mais antigo. O nome significa macaco do sul e ele apareceu há cerca de 5 milhões de anos, segundo os estudos, tá bom? Eles andavam ereto e talvez eles usassem ferramentas rudimentares, como pau e pedra. Acompanha aí o homo hábile. Uma característica dele foi o primeiro a construir e utilizar ferramenta de pedra lascada, tá bom? Já o homem erecto. Eles habitavam em cavernas, produziam e usavam ferramentas. Foi provavelmente o primeiro a usar o fogo e a iniciar uma migração do continente africano. Já o neandentalis, ele habitou na Europa, na parte da Ásia, tá certo? Coexistindo também com o homo sapiens. E nós temos, né, a evolução mais próxima, que é o homo sapiens, tá bom? Que surgiu aproximadamente há 200 mil anos. E os membros dessa espécie tinham o cérebro altamente desenvolvido, tá bom? Então, a resolução de problemas também, eles tinham alta complexidade para resolver problemas. E eles são considerados, né, o homo sapiens, o mais próximo da evolução humana atual. Tá, pessoal? Espero que eu possa ter contribuído com essa pequena explicação. Fique em casa, né, a crise realmente é real, lave as mãos. Vamos seguir as orientações propostas na nossa agenda. E eu espero que logo mais, em breve, nós possamos nos reencontrar novamente. Então, um beijo pra todos, até a próxima aula.